Música Sidney Magalhães, mais conhecido por Sidney Magal, nasceu em 19 de junho de 1950 no Rio de Janeiro, filho de seu Darcy e Dona Sônia. Sidney Magal entrou na música com o desejo de cantar Bossa Nova, mas foi desaconselhado por Vinícius de Moraes por conta de sua beleza, e começou cantando samba, rock, música francesa e italiana. Com o nome de Sidney Rossi, gravou o compacto Tema de Amor pela CBS, mas não teve sucesso. Em 1972, quando se apresentava em uma churascaria, foi descoberto pelo produtor argentino Roberto Livi, que buscava um Sandro de América brasileiro. Roberto fez Sidney Magal se vestir com um jeito cigano e controlava seu repertório. Seu primeiro sucesso foi o compacto CT Agaro com outro temato, que teve presença constante na televisão. Logo após outros dois grandes sucessos, Meu Sangue Ferve Por Você e Sandra Rosa Madalena, Sidney passou a sofrer assédio extremo dos fãs e precisava entrar pelas portas do fundo quando ia se apresentar. O Roberto também influenciou a entrada de Sidney Magal nos cinemas porque queria fazê-lo um artista multimídia, como o Roberto Carlos. Sidney estreou como protagonista no filme Amante Latino, que levou mais de 800 mil pessoas aos cinemas. Em 1980, a Philips transformou Sidney em um cantor romântico. Nesse estilo, gravou o disco O Amor Não Tem Hora Para Chegar, mas foi um fracasso de venda e caiu drasticamente a demanda de shows. E terminou com o fim da parceria entre Roberto Livi e Sidney Magal. Até hoje, seu maior sucesso é a música Sandra Rosa Madalena, que foi muito tocada nos anos de 1970 e 1980, nos programas Chacrinha e Silvio Santos. No início dos anos de 1990, houve a explosão da lambada e Sidney Magal se tornou um dos maiores cantores daquela época e explodiu com a música Me Chama Que Eu Vou, que foi o tema da novela Rainha da Sucata, na Globo. No cinema, também estrelou o filme Amante Latino. No fim dos anos de 1990, decidiu mudar um pouco da sua imagem e gravou um CD de bossa nova e jazz.